Yo, qual é qual é, rapaz? Estamos aí para reagir a Plutónio e coisas na live. Esta é a parte 3.3. Tem as outras duas partes aí. Se por alguma razão vocês, tipo, queiram agora de paraquedas na parte 3 ou quiseram ver o react da parte 3, aconselho mesmo a ver as outras duas partes aí que estão aí no meu canal. Vão lá ver o mambo. Vão lá ver o mambo, comentem o que é que vocês acharam. Vamos discutir aí nos comentários, debater, qualquer coisa. Vocês já sabem, cada comentário, um gajo responde a tudo. Por enquanto, quando for tipo, mil e tal comentários, dois mil e tal comentários, não sei se vai ser assim. Por isso, se querem comentar, o gajo vai responder tudo agora. Parte 3.3, já nem vou falar muito, mas esse é o 3.3. É aqui que vai acabar, vamos ver o que é que acontece. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas o parceiro dele e a tropa dele mesmo já limparam o gajo. Agora, de certeza, que ele vai buscar vingança. De certeza, de certeza, que ele vai buscar vingança. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que 이렇게 parou o tropa dele. Amém. Manda, ai bine. Dar, ai bine. Cantez! Ia bine! Estadul de vare, ai bine! Ia bine! Ia bine! Ia bine! Queria ir embora e não voltar nunca mais Ser uma criança com problemas normais Vi poucos casamentos e muitos funerais Vida é uma estrada, então respeito aos sinais Principios de família foram fundamentais Sorriso na cara, mas problemas mentais Sentia-me diferente, um miúdo delinquente Quando ele é a minha, voltaremos todos iguais Sinto fantasia com problemas reais Perdi alguns amigos, danos colaterais Habituada a viver sem saber por onde vais Ah, eu quis mudar de vida E às vezes é dos pais Miúdos com talento que deram marginais E agora metam a mão na consciência, eu sou uma voz a dizer Tem certas coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Tem certas coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Uma beireta na gaveta Uma bandeira preta Do cor da minha situação Demônios na minha cabeça Sem tinta na caneta Caderno só tem solidão Eu posso entender e saber muito sobre etiqueta Mas aprendi sobre educação Vi tantas estrelas a vazarem como cometa As vidas do crime é só ilusão E eu tento dizer não Acredita, tento dizer não Agora eu desliguei mesmo, caraças Fogo, desliguei mesmo, estava mesmo concentrado No meu vídeo, caraças Credo Nem estava a falar nada, mano Oh, foda-se O vídeo mesmo pôs um gajo a ficar assim, caraças Mano Porra Foi em frente Credo Não, tá mesmo fixo, mano Eu senti mesmo a vibe Mas me entrou Hoje Esse é aquele cara a polícia Ah, vai apresentar o... É, já sabia Vai apresentar o neto Eu juro que ainda não conheço outra forma pra recomeçar Longe de um passado Quem tinha um futuro consegue apagar Te valgo os exemplos Mas paguei o preço Por não ter escutado Ah, com a mulher dela aí, mano Tem certas coisas na live Com a mulher dela aí É fudido Talvez eu pudesse escolher É fudido, mano É fudido Achas que eles vão dizer Ah É fudido Acho que eles vão dizer tipo Ah não, a mulher dela tá ali Não vamos agora Não vamos agora Acho que eles querem saber, mano Fudas, é fudido Esse mambo é fudido Tem coisas na live Tem coisas na live Talvez eu pudesse escolher Eu preferia nem saber Eu nunca fui influenciado com facilidade Misturei bebida e falta de oportunidade Entrei numa vida com mais regularidade Era um puto com problemas bem maiores que a minha idade Parti em busca de um sonho com necessidade Parti o pão que tinha, não me fales de amizade Parti uns corações, eu nunca fiz por maldade Mas o karma desta vida volta mais a mais tarde Não Morreu, meu Abó, Diogo É fudido É fudido Não, vou deixar mesmo os créditos irem até o fim Vou deixar os créditos irem até o fim Ganda, mambo Não vou deixar, mambo Que? Deixa o crédito irem até o fim Está ganhando o trabalho Não vou estar escondendo o nome Ninguém aí Ah, pode aparecer Aparece Sim, bem de praia esteve aí E caraças Então o senhor faleceu Mas agora falando aqui Mais a sério Não, o Tônio fez Ganda, mambo Ganda, mambo Ganda mensagem Com o gatado Vocês pensarem bem nos mambo O gajo mandou Ganda mensagem, mano Ganda mensagem Isso aqui é tipo abrolhos Porque vocês estiverem vivendo em Portugal agora Vocês já sabem o movimento aqui Como é que está Tipo Tintin, bumbum Bifo aqui, bifo ali Nananã Isto aqui é uma abrolhos, uma G Isto aqui é uma abrolhos Esse mambo aqui é o que eu tenho andado a dizer Isso não é brincadeira Esses mambo aí não é brincadeira E se vocês viram esse mambo aqui Não há dúvidas nenhumas Que o Tônio tem essa visão também Esse mambo aí não é brincadeira Ele fez bem ao fazer esse mambo aqui E foi muito bem mostrado Ele mostrou muito bem Como é que as genas estão Foi uma abrolhos Foi uma abrolhos Ele não tirou tipo Como que eu vou dizer Porque isso aqui também é YouTube Isso é YouTube Mas é Dentro daquilo que é permitido O gajo Não poupou no grafismo Estão a ver Se é mesmo para mostrar como é que é Ele esforçou o máximo Para poder mostrar como é que é E é assim que é Meu dia É assim que é Criam o que? Final feliz Final feliz, né? Estou a pensar que vida é filme, né? Então continuem assim Mas é Rapaz, o React foi esse Espero que tenham gostado Estamos de volta Estamos de volta aqui nos React Também já tinha saudades De fazer esse mambo Vou tentar Não vou Não vou prometer nada a ninguém Mas é Vou tentar Ser consistente nesse mambo Pelo menos um vídeo por semana Só um Só um Só um Vou tentar Mas é Rapaz, esse foi esse Se gostaram Então gostem Partilhem os mambo Com os vossos tropas Tchau 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 Tchau